O webinar de hoje é opções de combos de férias. Seriam dos cursos de Isabel, Calcente, Asterisca, Elastix. São várias combinações que nós montamos diversos combos para facilitar o pessoal na hora da compra. Meu nome é Alberto Sato, sou céu do Portal do Saber. Vamos iniciar aqui. Falando só um pouquinho sobre o Portal do Saber, é uma empresa de TI e telecom com mais de 18 anos no mercado. Nós iniciamos com PLC, Powerline Communication, e logo em seguida começamos a trabalhar com VoIP em 2003, mais ou menos. A gente viu que o mercado ia crescer. Em 2004 eu conheci o Asterisk, desde então a gente tem trabalhado nessa área. Tanto de Asterisk, depois foi o Trixbox, Elastix e ultimamente o Isabel. O foco principal hoje da nossa empresa é network de tecnologia. Como nós sempre promovemos eventos na área de VoIP, de Asterisk, Elastix, os VoIP Center, e também a gente tem muitos contatos com os alunos, o pessoal faz curso conosco. Então, como nós temos contato com muitos fornecedores por causa dos eventos que fizemos, resolvemos montar uma network de tecnologia, que o objetivo é conectar as empresas, seriam os fornecedores com as revendas, para gerar oportunidade de negócios. Então, tem soluções de PLC na nuvem, que eu comentei ontem, CFTV na nuvem, vou comentar semana que vem, revenda da Vivo foi comentado a semana passada, o webinar, outorga e vários outros ali. Então, tem vários produtos e serviços que nós estamos oferecendo para o pessoal que vai participar da nossa network, para justamente eles gerarem negócios, tanto que seja bom para a revenda, quanto para os fornecedores. Já tem vários outros produtos e negociação, mas infelizmente esse processo é um pouco demorado, porque as empresas não estão preparadas em relação a essa network, que eles têm que estar preparados para ser um distribuidor. E a maioria dos casos, a gente tem exigido que o produto seja white label, ou seja, que a própria revenda possa vender como sendo o seu produto, colocar a sua logomarca, o nome do produto que ela quer comercializar. E também nós temos os nossos treinamentos, que eu vou comentar sobre hoje, Telefone IEP, tanto presencial como online, plataforma IAD, e tem a marca digital de resultado. Também foi feito o webinar essa semana, para as empresas aumentarem o faturamento, criarem um relacionamento com clientes. O marketing digital é algo fundamental para qualquer empresa, justamente para você conseguir novos contatos, novos clientes. Nós vimos que muitas revendas não têm infraestrutura, ou não têm conhecimento disso, porque a plataforma normalmente custa caro, você tem que estudar, além de conhecer a plataforma, você tem que estudar os processos de marketing, então você tem que fazer vários cursos, isso normalmente às vezes demora dois, três anos, para você ter uma boa noção sobre a parte de marketing. Então nós resolvemos criar um produto justamente para facilitar que a revenda possa utilizar o recurso de marketing, a gente faz toda a parte de marketing, consultoria, e a revenda praticamente foca mais no cliente. Esse é o objetivo desse produto. A plataforma de conteúdo, que é um treinamento para as revendas, que nós sentimos a necessidade, como a maioria dos fornecedores não tem uma estrutura de documentação, processo, aí nós resolvemos criar uma plataforma para treinar as revendas, onde toda revenda vai receber o acesso a essa plataforma, basta a revenda dizer, eu quero revender produtos da Vivo, eu quero começar a usar o PX da Nube, basta ele acessar um dos produtos que ele vai receber o login dessa plataforma. Cada produto e serviço vai ter uma área específica, então o PX da Nube vai ter a sua pasta, a CFT da Acessora, a TV da Vivo, e assim por diante. E toda a documentação estará centralizada nesse local, tanto a apresentação do produto, a gestão comercial, a gestão técnica, a área financeira, se tem alguma coisa, produto de marketing, então nós vamos concentrar tudo nesse local aí para facilitar muito que a pessoa conheça bem o produto e saiba comercializar no mercado. E atualizações serão sempre constantes para enriquecer cada vez mais o conteúdo. Só para mostrar rapidinho aqui a plataforma, deixa eu ver aqui, já deixei aberto aqui, essa plataforma de treinamento para as revendas. Então, tem a apresentação do nosso projeto, do Portal do Saber, e tem revenda vivo, a parte de CFT na nuvem, isso que é a parte de outorga e a parte de CFT na nuvem. À medida que vão criando, vão aparecer vários outros produtos aqui. E sempre vai ter uma área pré e pós. A área pré, no caso, é para as empresas que ainda não converteram, ainda não decidiu revender, nesse caso vivo, ela acessa a área pré. Quando ela preencher o formulário, ela vai receber a área pós, vai ter muito mais documentação. Aqui é só uma... O pré, na verdade, é só para a pessoa ter uma visão do produto que quer. Quando ela se interessar, preenche o formulário, aí nós liberamos a área pós, vai ter muito mais conteúdo. Vamos falar um pouquinho só do histórico aqui do Asterisk, só para ter uma noção de como é que chegou-se no Isabel. Então, o projeto Asterisk, o início do projeto começou em 2000, na verdade, final de 1989, para início de 2000, o Mark Spencer, que é quem idealizou o projeto do Asterisk, precisava de uma central telefônica, ele não tinha recurso, até que ele tentou desenvolver um software para poder gerenciar o problema lá do sistema da central. Ele não tinha dinheiro, ele precisava URA, gerenciar filas, esse tipo de coisa, e viu que o central custava muito caro. Então, foi assim que surgiu o projeto do Asterisk. Como ele já lidava com o projeto open source, ele jogou para a comunidade e muita gente começou a ajudar ele. Então, acredita-se que boa parte do código Asterisk veio da comunidade. E o que é o Asterisk? Um PBX completo baseado em software, e é um software open source, de código aberto. Então, todo o código fonte está na internet, qualquer pessoa pode pegar o código, estudar e aprimorar cada vez mais. Por isso que cresce muito esse projeto, porque tem muitas pessoas ajudando esse projeto. O início do Asterisk é a base de código. Então, se a pessoa não é um programador, ela não vai entender o Asterisk. Além de ser programação, é um código voltado para a área de centrais telefônicas. Então, é um pouco diferenciado do que aprender EPL, é Delphi, é Basic, esses linguagens padrões, que tem muitos comandos voltados para a área de tecnologia, de telecomunicações, sinalizações e tal. Então, o que aconteceu? Em abril de 2005, surgiu a primeira distribuição de sucesso para o Asterisk, chamado Asterisk at Home. Então, isso daqui é a tela principal da Asterisk at Home na época. É bem simplesinha ali, não tinha nada assim de qualidade gráfica, mas era funcional. Como tinha muitas funções boas, ele começou a fazer muito sucesso no mercado. Tanto que naquela época, o pessoal baixava mais o Asterisk at Home para instalar, do que o próprio Asterisk. Porque quando você baixa o Asterisk, você tem que instalar o Linux, tem que compilar, pegar todas as bibliotecas, que tem todo um procedimento para poder funcionar. E não é tão simples. Quem não tem muito conhecimento, acaba não conseguindo fazer. Então, com Asterisk at Home, já começou a parte de distribuição. O pessoal já começou a despertar o interesse em distribuição, começou a facilitar muito a vida de quem não tinha muito conhecimento em Linux, em Asterisk, compilação. Isso ajudou muito a expandir o mercado. Depois, veio o Trixbox. O que aconteceu? Em maio de 2006, o Asterisk at Home foi comprado pela empresa chamada Fondality, que mudou o nome para Trixbox. Para essa Fondality, eles já tinham um produto chamado Trixbox Pro. Era um produto comercial, não era open source. Eles vendiam no mercado, diferente desse Trixbox aqui. Então, quando eles compraram o Asterisk at Home, eles transformaram o Asterisk at Home no Trixbox CE. CE, CE da comunidade. Então, eles tinham dois produtos, CE e o Trixbox Pro. Como eles queriam vender o Trixbox Pro, o que aconteceu em relação a esse produto aqui? Ele ficou estabilizado no mercado, porque eles não queriam aperfeiçoar muito esse produto, senão ninguém comprova a versão Pro deles. Então, é isso que aconteceu com esse produto. Então, na verdade, apesar do Trixbox CE dominava todo o mercado, na época, aos pouquinhos eles foram perdendo o mercado, porque eles não fizeram uma atualização dele. Era muito raro ter uma atualização, porque eles queriam vender a versão Pro. Então, se esse daqui evoluísse bastante, ninguém ia partir para a versão Pro deles. Então, isso, com o tempo, praticamente eles foram perdendo o mercado, até que deixou de existir o Trixbox CE, no caso. Foi assim que surgiu o Elastix. Elastix, em março de 2006, surgiu a primeira interface aqui. No início, não era nem para configuração, é só para interface gráfica para o CDR, a parte de ligações, relatório de ligações. Então, no início era basicamente para o pessoal olhar as ligações do modo gráfico. Em dezembro de 2006, eles lançaram a primeira distribuição do Elastix, muito parecida com o Trixbox, que a base era a mesma. Só que a diferença do Elastix, todo ano eles lançavam uma nova versão. Então, foi assim que eles começaram a conquistar o mercado. No início, o Trixbox dominava totalmente o mercado. Aos pouquinhos, o pessoal foi conhecendo o Elastix. Ele foi, cada ano tinha uma versão mais nova, então eles foram conquistando o mercado. Uma grande vantagem do Elastix em relação ao Trixbox, é que a interface dela é muito mais unificada. Basicamente, você tem uma única interface, você só vai comutando nos sistemas que é nas abas, aí você trabalha numa única interface de tudo. Trixbox, às vezes você ia acessar uma determinada funcionalidade, ele abria uma outra janela, aí você cria outra funcionalidade, abria uma outra janela. Então, você ficava com duas, três janelas abertas para o mesmo produto. O Elastix, eles simplesmente conseguiram colocar tudo numa única ambiente. Então, dá a impressão que é um produto só. Na verdade, por trás do Elastix, tem pelo menos uns 10, 15 produtos por trás, mas aqui, na verdade, a impressão é que é um produto só. Tipo, em montagem instantânea, é um produto. O PBX é parte do asterisco, é outro produto. Fax já é outro produto. E-mail já é outro produto. Agenda é outro, e assim por diante. E dentro do PBX também, tem vários outros produtos. Fashion, Preto, Penel é outro produto. Então, é uma junção de diversos produtos. Como eles fizeram muito sucesso, eles dominaram todo o mercado, praticamente, na interface gráfica, open source. Só que em dezembro de 2016, aconteceu algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer. O Elastix, no caso, foi comprado para a empresa 3CX. 3CX é uma empresa que já tem um PBX, só que é proprietário. Código fonte proprietário, eles vêm bastante do mercado. Então, eles resolveram, na verdade, comprar a marca Elastix. Então, lançaram o Elastix 5. O Elastix 5 não tem nada a ver com o Elastix anterior. É tudo proprietário, você tem que pagar a licença. No início, ele dá uma versão limitada, que depois de um ano, você tem que começar a pagar a licença. Então, na verdade, não é um produto gratuito. E você não tem acesso ao código fonte. Então, o que aconteceu na prática? Todo mundo que estava utilizando o Elastix, o nome Elastix, quando partiu para o 5, a maioria abandonou, no caso, o projeto, porque deixou de ser open source. Foi assim que surgiu o projeto do Trixbox, do Isabel. Então, como o projeto terminou em dezembro de 2016, do Elastix, então nasceu o Isabel como sendo um fork do Elastix. Como o Elastix tinha milhões de pessoas utilizando o mundo inteiro, é um produto muito bom, então ele não podia simplesmente morrer no mercado. Então, o pessoal, a união dos empresários, desenvolvedores e integradores, se juntaram para montar um fork do Elastix e colocaram o nome do projeto de Isabel. Recentemente, na verdade, teve, semana passada, que teve uma conferência, de um lançamento da versão do Isabel, eles explicavam o nome, por que Isabel? Alguém perguntou lá. É um nome estranho, no caso, é um nome pessoal ali, no caso, e por que eles falaram lá que, se fosse colocar um nome técnico, tem vários nomes técnicos já no mercado, talvez ia ficar muito grande o nome técnico, eles chegaram à conclusão que, às vezes, é muito mais fácil colocar um nome popular, que todo mundo já conhece. Então, eles adotaram esse nome, foi, na verdade, pela facilidade de todo mundo. Falar em Isabel é fácil decorar, ao invés de você colocar um nome complexo, voltado a PBX e tecnologia, VoIP e tal, para ele chegar à conclusão que vão colocar um nome fácil. E, além disso, você não pode ter só um nome, você tem que ver a questão de domínios também. Pode ser que tenha vários nomes bons, mas o domínio já está ocupado. Aí, também, você não consegue divulgar o produto. Então, eles viram que Isabel era um nome fácil, todo mundo conhece, e o tanto Isabel.com como o .org estavam livres. Então, por isso, é um outro motivo também que eles resolveram colocar esse nome. É mais questão de facilidade, para a pessoa decorar fácil. Então, tem o site, se vocês acessarem Isabel.org, é tudo em relação ao projeto. É da comunidade, tem fórum para baixar a última versão. Então, tem toda a parte de documentação aqui. Se você quer algum produto comercial, é Isabel.com. Você quer comprar um hardware, suporte, certificações. Então, toda a parte comercial é a parte Isabel.com. Tudo em relação ao projeto, open source, é Isabel.org. Então, foi assim que nasceu. O Isabel, praticamente, logo no início, o pessoal não sabia se o projeto ia para frente ou não. ficou mais ou menos um ano o pessoal vendo o que estava acontecendo. Então, logo em seguida, em janeiro de 2017, basicamente, só trocaram o logo e jogaram no mercado o Isabel 2.5, que era uma cópia do Elastix 2.5. E a versão mais recente na época era o Elastix 4.0. Eles lançaram a primeira versão somente em julho de 2017. Teve uma em junho de 2017, mas um mês depois já lançaram a versão já atualizada, mais atualizada em relação a compatível com o Elastix 4.0, chamaram o Isabel 4.0. Depois saiu, acho que em 2018, em outubro de 2018, saiu uma versão também. E agora, recentemente, em janeiro, dia 2 de janeiro desse ano, saiu uma última versão do Isabel 4.0. Então, essa última versão, um grande diferencial que já aceita o Asterisk 16. Aqui não. Aqui só utiliza o Asterisk 11 e o 13. Nessa versão, já estão utilizando o Asterisk 16, fizeram uma atualização do 101S, correção de alguns bugs. Tem algumas coisas a mais aqui também. O áudio em português, já colocaram também, os pontos em português, que nessas versões anteriores não tinham. Tem algo a mais em relação a essa última versão. Tem pessoas utilizando, já baixando isso daqui, mas eu aconselho para pegar pelo menos um período para vocês estudarem a versão, ver o que tem de certo, tem de errado. Necessariamente não significa que melhorou em relação à versão lá de 2018. eu já vi alguns alunos tendo dificuldade no call center, que não funcionavam algumas coisas, o formulário. Quando eu vi, ele estava utilizando essa versão aqui já. Aí eu falei para ele, inclusive eu cheguei a tentar dar algumas dicas aí no suporte, como não resolveu, fiz até uma web conferência, olhei tudo que ele configurou, pelo menos num geral, assim, na interface gráfica. Eu vi que ele tinha feito tudo certinho, ele falou, eu fiz exatamente o que está lá no curso. Aí eu vi que realmente ele tinha feito tudo certo, aí eu comentei para ele, por que você não testa na versão de 2018? Aí ele viu, ele disse que lá no site só tem essa última versão, não tem como baixar 2018. Na verdade, se você procurar no Solid Forge, lá sempre tem todas as versões do Isabel, desde a primeira. ele sempre desboliza somente a última. Se você só pegar, clicar no download, vai vir sempre a última. Mas se você navegar na pasta, vai ter todo o histórico, todas as versões lá que tem. Aí eu passei o link para ele, ele baixou a versão de 2018, aí depois ele diz, ó, funcionou, fiz exatamente o mesmo teste, está funcionando a parte do call center lá, na parte do formulário que não abria para ele. Então tem que tomar esses cuidados também, porque nem sempre a última versão é a melhor versão, tá? Como saiu muito recente, então tem coisas que às vezes não estão funcionando, que às vezes é melhor você esperar uns 4, 5, 6 meses, que muita gente vai documentar tudo que está com problema dessa versão. Quando você for fazer a migração dessa última versão, você já tem um histórico do que está funcionando, do que não está funcionando. Então às vezes é preferível usar uma versão um pouco anterior, você sabe que está mais estável e se tiver algum problema, você já sabe como resolver aqueles problemas que estão bem documentados. eu nunca aconselho sair uma versão nova e sair utilizando ele em produção, né? Pega uma máquina de teste, vai testando por um certo período, vê o que tem de bom e o que não tem. Porque normalmente a própria versão de 2018 já atende 99% do pessoal, né? O fato de ter a Asterisk 16 não significa que vai melhorar tudo, né? Então depende, só se tem um recurso dessa versão aqui que não existe na versão de 2018, então aí não tem alternativa, se migra para essa versão. Mas praticamente a versão de 2018 funciona muito bem, né? Tem muita gente usando a Elastix ainda, né? Elastix 2.5 que já foi lançado há pelo menos cinco, seis anos atrás, está funcionando bem, no caso, essa versão aqui é bem antiga, mas se está funcionando bem, então não precisa mexer, né? Porque a tendência é você, vamos supor que você migre para a última versão do Isabel. Aí lá no Isabel tem um monte de bug que aqui não acontecia. Aí o cliente vai começar a reclamar um monte de coisa que estava estabilizado, funcionando bem aqui, só por falta de você fez uma migração aqui. Então, às vezes, não vale a pena. Normalmente, o sistema está funcionando, está atendendo, não mexa no sistema. Só vai, se você vai mexer apenas se está dando muito problema e se tem algum recurso que está faltando, aí não tem alternativa. Você migra para uma versão mais nova. Normalmente, você migra para a última versão, que essa aqui está muito recente ainda. Então, nesse caso, migraria da Elasticus 8.5 para uma versão de 10 de 2018. Aí, depois de um tempo, o pessoal já estabilizou essa versão, já está bem documentada tudo que está dando problema, você migra para essa última versão aqui. Como praticamente saiu há um mês atrás, então tem muita coisa que ainda o pessoal vai descobrir o que está acontecendo. Vai ter bastante bugs ainda. Então, isso é um conselho em relação às versões. Nunca utilize sempre a última versão. Isso aqui é só para ter uma visão geral de como é que você vai utilizar o Isabel. No caso aqui, você pode utilizar aqui tanto na rede interna como na rede externa. No caso, duas placas de rede. O ideal é que você não faça isso. Apesar do Isabel ter um file dentro dele, se você vai colocar com o endereço IP válido na internet, você vai correr um grande risco de ser invadido, a não ser que você saiba configurar bem o file. O correto, você trabalhar com um, no caso, o endereço IP, o interno, ter aqui, no caso, um file e o file indo pela internet. Esse file vai proteger tudo. Primeiro, o hacker vai ter que invadir o file para depois invadir a tua rede interna. Nesse caso, se o hacker conseguiu invadir aqui dentro do teu servidor, praticamente, já tem controle total do seu o PBX. E como o Isabel, no caso, ele tem muitos produtos, muitas aplicações de funcionamento, então a quantidade de portas abertas é muito grande, então isso facilita o hacker invadir esse servidor. Agora, se você põe um file específico só de função de file, a maioria das portas você deixa tudo fechado. Então, para o hacker invadir o file, é muito mais difícil por causa disso. Só que você vai consumir um servidor a mais, ou um equipamento a mais para fazer o file. Então, tem prós e encontros nisso. A vantagem disso é que você economiza um servidor, mas você perde segurança. Então, aqui no caso, o Samais pela internet pode autenticar dentro do servidor. Esse Samais pessoal está viajando ou matriz filiais, conversa com esses Samais internos aqui. Ou esse Amal aqui, ele pode fazer uma ligação para fora caindo no provedor VORP, através do provedor VORP, chegando no destino. usando uma saída VOIP. Ou ele pode até, nesse caso, foi feita uma interligação com uma central analógica, então vamos por posição de ramal na porta FXO, faz a interligação, então esse ramal IP consegue falar com o ramal analógico. E também esse ramal analógico consegue falar com esse ramal IP. Isso daqui, na prática, o ideal é que você não faça isso, porque tende a dar problema, porque você está trabalhando com o mundo analógico aqui. Existe uma sinalização aqui, através de impedância e tensão, que dependendo da variação disso, essa porta pode não interpretar sinalização aqui, pode travar essa porta. Aí você tem que dar um reset na porta para o botão funcional. Então, isso é um dos grandes causadores de problema nessa interligação. Se não tiver alternativa, a empresa quer PMX, quer um PMX IP, aí você faz essa interligação. Pode interligar tanto por porta a porta, FXO, ou pode interligar via E1 nessa central também. Vamos, se for que essa central é de maior porte, você pode pegar um E1 interligando com o E1 dessa central. Aí seriam 30 linhas simultâneas de interligação. E nesse caso, um ramal de volta também, se quiser fazer uma ligação usando a saída E1, ele vai fazer saindo por aqui e fazendo qualquer ligação local no caso. Porque se você fazer o interior urbano, compensa você sair pelo provedor BOIP. Aí, dependendo do plano, pode ser que o provedor BOIP é mais barato que esse. Dependendo do plano que você contratou E1, também pode ser que seja de ligações limitadas. Aí você pode sair pelo E1 também. Isso aqui é só uma visão geral, ou seja, o Isabel é muito funcional, dá para se adaptar em qualquer situação e tudo que uma central até de grande porte tem, o Isabel pode fazer também. URA, gerenciamento de fila, call center, praticamente tudo que você imaginar já tem de recurso dentro do Isabel e às vezes tem recurso mais ainda e totalmente gratuito. vamos ver em relação a promoção de férias o que eu fiz é só dar uma visão geral em relação a Isabel as teias que ela cheia. Então promoção de férias na verdade nós criamos vários combos eu vou até acessar a página vai ficar até mais fácil de visualizar eu deixei já ela aberta esse aqui é o painel que eu acabei nem falando o painel dos cursos é praticamente o mesmo a mesma plataforma que nós estamos usando isso aqui é caso vamos supor você adquirir os cursos vão ser liberados dentro da plataforma basta você clicar aqui que você vai acessar os vídeos para poder assistir os cursos no caso é bem simples o monitoramento no caso vai estar tudo separado dos vídeos é só clicar aqui vai aparecer o vídeo e você assiste o vídeo sem problema nenhum plataforma bem fácil de navegação no caso aqui as promoções ali fica mais fácil de ver então tem vários combos que nós juntamos no curso de férias combo Isabel na verdade é o curso de Isabel mais call center no caso e mais o modular também que nós estamos reconvertendo ele para fazer módulo por módulo fica mais fácil também o acesso nós já estamos terminando essa parte e mais três horas de consultoria na verdade acho que está aqui combo Isabel quando você clicar nesse botãozinho na verdade ele vem aqui vem para essa tela aí você tem maiores detalhes aqui é aquele que fala curso de Isabel em call center depois o lançamento de módulos Isabel básico em termos de avançar acesso por 12 meses tem certificado conclusão quem precisar é só solicitar a gente emite e bônus bônus 1 que é 3 horas gratuitas de consultoria essa consultoria para se a pessoa tem dúvida que tipo de cabana eu vou comprar em relação a rede acesso à internet para dar uma visão geral antes de a pessoa implementar o Isabel e muita gente não tem experiência aí nós fazemos uma web conferência aí e podemos dar todas as dicas aí antes das vezes a pessoa implementar isso a gente tirar dúvida se é melhor gate ou melhor placa esse tipo de coisa que como a pessoa não tem muita experiência então as vezes ela não sabe direito a gente dá uma consultoria nesse sentido e o bônus 2 é vídeo explicando como trabalhar com os áudios em idiomas no caso português e tem acesso do áudio em português também para download e o bônus 3 é vídeo com dicas de como ganhar dinheiro com a central telefônica IP então na verdade isso daqui é o combo Isabel aí se você quiser algo a mais então vale do acesso por 12 meses o combo total o combo total praticamente é em relação tem o Isabel o calcente que tem no primeiro além disso tem a partir do Elastix Elastix avançado telefone IP com asterisco telefone IP com asterisco Elastix então tem outros cursos a mais mais os módulos dele e mais o asterisco para Isabel na verdade é para você integrar o asterisco dentro do Isabel e a parte de segurança vai implementar mais segurança no Isabel acesso por 12 meses tá e os bônus além do da consultoria e os dois bônus ali né a parte de a parte dos prompts aqui do áudio esse aqui como ganhar dinheiro com o central telefone você tem 3 horas em aulas de web conferência para tirar dores então o que acontece dentro da plataforma aqui eu não cheguei a comentar tem a parte do suporte que você pode acessar suporte e você pode abrir o novo ticket então aqui a parte de suporte que você pode abrir aí vai chegar para nós eu respondo pela própria plataforma é uma maneira do suporte você pode fazer também no caso mandar um e-mail também tem algumas pessoas que preferem por e-mail manda por e-mail o correto é melhor fazer pela plataforma aqui fica mais centralizado tudo tá ou por e-mail também então nesse caso aqui você pode fazer uma aula em web conferência também mais ou menos disso que nós estamos fazendo tá aí às vezes a pessoa quer mostrar o local para monitorar tem certas coisas às vezes sem olhar o que realmente está acontecendo então tem três horas aí também a mais inclusa para poder manter além de alguns outros cursos a mais tá então isso é o combo total tá o combo vitalício praticamente exatamente igual ao combo total né só que a única diferença é que o acesso é vitalício tá em vez de praticamente se acessar por 12 meses você vai acessar para sempre então se a gente incluir um curso a mais nessa área de telefonia e você vai ter acesso também atualização do curso também você vai ter acesso não apenas por 12 meses mas por o resto da vida tá e o combo presencial também então algumas pessoas estão pedindo o curso presencial né nós marcamos o próximo turma no caso vai ser em São Paulo no dia de 11 a 12 de março tá lá na Avenida Paulista né o local é fácil acesso tá e praticamente ao lado do metrô do Brigadeiro né fácil acesso para todo mundo no caso e vai ser o curso do Isabel a partir de CalCentro né e além disso o pessoal vai ter acesso vamos fazer aqui mais fácil além disso presencial de Isabel CalCentro né e o restante o mesmo do combo lá vitalício do combo total né acesso por 12 meses todos aqueles outros cursos também o único diferencial que a pessoa vai fazer o curso presencial e depois que terminar o curso presencial ele vai ter acesso às videoaulas também tá como se fosse o curso combo total com mais o presencial tá porque tem todas as explicações de cada item se vocês quiserem ver isso depois tá esse é o combo presencial pra quem precisa quem gosta tem pessoas que não querem fazer pela internet querem fazer presencial o que nós percebemos que a grande maioria tá querendo fazer tudo pelo online principalmente pra quem não mora em São Paulo né só o custo de transporte hotel é sai muito mais caro do que o preço desse curso né só às vezes dependendo já vi muita gente de Manaus Nordeste indo fazer o curso imagina quanto custa uma passagem de Manaus pra São Paulo mais o táxis hotel diárias monte de outras coisas vai ser muito mais caro duas três vezes mais caro do que o próprio curso né tá então é pois que uma época a procura era muito grande a gente nós administramos diversos cursos Brasil todo até em Portugal em Luanda no caso em Angola mas hoje a procura como tem a possibilidade do online então muita gente a partir do online os custos são muito mais baixos esse curso gratuito aqui acho que eu coloquei aqui é pra quem não tem ainda conhecimento do Isabel nós criamos um curso gratuito bem básico né mais ou menos duas três horas ali né que é curso gratuito na verdade a pessoa é é só preencher aqui que ele já tem o acesso do curso gratuito caso a pessoa quiser comprar o primeiro módulo lá também pode também com preço mais em conta mas é só o primeiro módulo ali né o módulo Isabel básico ali tá a gente fez mais pro pessoal comprar pegar o curso gratuito pra conhecer a plataforma tá muita gente fala assim Isabel mas às vezes o pessoal não tem mínima noção o que que é nesse curso gratuito eu ensino como instala como configurar o ramal só pra ele ter uma noção da quantidade de recursos que tem o Isabel porque quem nunca viu o Isabel não imagina como é que funciona se é difícil não é né com esse curso a pessoa consegue fazer instalação colocar ramal configurar umas coisas básicas pra ter uma boa noção aí depois se ele quer aprofundar ele vem para os cursos aqui alguns outros pontos tá então uma deu uma visão geral em relação ao que foi né nesse slide fica mais fácil de mostrar uma tabela comparativa né desses combos né que o Isabel gratuito no caso é gratuito acesso vitalício eu tinha colocado lá por 14 dias mas na verdade eu tô deixando liberado direto né então aqui no curso Isabel presencial tá um combo presencial aqui né no caso tá a única diferença tem vitalício que o acesso é vitalício e aqui tem o recurso de cada item aqui né parte presencial Isabel calcente é um comparativo de recurso de cada cada combo né que às vezes o pessoal não tá habituado a saber o que representa cada combo através desse quadro você consegue ter uma noção a diferença entre um e o outro tá aqui na verdade nessa tela se vocês rolarem a parte de baixo tem esse quadro comparativo que é exatamente o mesmo que eu tô utilizando no slide pra o pessoal ter uma noção se aqui é só a parte básica como Isabel quer algum recurso a mais tá vai pro combo total quer que não quero apenas 12 meses quero pro vitalício pra sempre isso eu quero fazer o curso presencial também além do no caso como total quero fazer a parte presencial também e o curso gratuito é somente pra quem quer ter uma noção quem nunca só ouviu falar do Isabel aquilo ele aprende pra ter noção pelo menos do que que realmente é o Isabel o que que ele faz aí ele tem uma noção do poder do Isabel tá e no caso aqui pro pessoal o objetivo é explicar cada item desse né e pro pessoal quem tá participando desse webinar nós fizemos alguns preços ali esses preços ó vamos pegar aqui o combo Isabel né lá na parte gráfica combo Isabel ah não eu aqui na verdade o segundo o preço aqui 2.461 se eu somasse todos esses cursos tá na verdade o curso mais a consultoria daria 2.461 que é o que tá aqui né quando a pessoa assinar aqui com 76% de desconto aí ele vai ter acesso a esse preço aqui do compo tá então seria de 2.461 no preço promocional seria 467 para o pessoal do webinar que eu comentei lá do 15% a menos né no caso do que esse valor então 15% de desconto em relação a esse nós estamos fazendo 482 no caso tá no caso do combo total né que dá 7.035 acesso por 12 meses né de 848 que já tá na promoção vai sair por 721 por 15% no caso de desconto sobre o preço do combo né o vitalício no caso que vai ter o acesso para sempre 1.067 no caso né o preço do combo com 15% vai dar para os 907 né como o Isabel presencial né que vai ter em março 8.385 o preço do combo 1.270 com 15% 1.080 né esse é o link no caso que no caso a parte quem vai pegar o cupom de desconto deixa eu só ver ali é esse link aqui tá eu vou mostrar só como é que funciona vou clicar jogar ali no chatzinho né quem quiser acessar depois na verdade é o cupom de desconto infelizmente a gente usa o parte seguro e o parte seguro não trabalha com cupom de desconto tá por isso que nós fizemos esse artifício aí pra já que não dá pra jogar um cupom de desconto na nossa plataforma do Landstore dá pra fazer mas começamos a usar o parte seguro deixa eu só desligar aqui então como nós estamos usando o parte seguro não tem cupom de desconto então basta a pessoa preencher esse formulário que vai no caso cair nessa página aqui então o que vai acontecer somente para os 10 primeiros alunos ou seja quem realmente está interessado o ideal é que compre o ponto antes né então não sei por quanto tempo vai estar essa promoção atingiu os 10 primeiros alunos praticamente a gente desativa a promoção tá então o que a gente fez pra controlar isso pra fornecer os 15% de desconto tem esse botãozinho comprar o combo Isabel com 15% de desconto é só clicar aqui e vai já a área de compras se você quiser saber o que faz parte do combo Isabel você clica nesse botão que vai cair praticamente nessa página aqui tá aí você pode saber esses detalhes que eu mostrei no caso tem 30 dias de garantia caso você não gostou a gente devolve o dinheiro aí no caso aqui seria a minha formação e o conteúdo de cada curso aqui tem o descritivo não tinha mostrado mas tem essa parte se você quer saber o conteúdo de cada curso tá então se você clicar nesse daqui cai nesse tal se você quer comprar com 15% de desconto é só clicar aqui e vai cair na página lá do PagSeguro o mesmo como o total como o vitalício e pro presencial também foi assim que praticamente a gente fez a questão do cupom do desconto tá pra contornar a questão do cupom de desconto do já que não tem um recurso dentro lá do do PagSeguro é uma coisa tão simples colocar um cupom de desconto né mas eles não colocaram tá então esses são os valores né no caso e o link que eu acabei de passar pra vocês né bom os próximos webinários né que estão programados dia 11 né terça-feira que vem 15 horas como explorar o mercado CFTV na Nube e aumentar o seu faturamento tá dia 12 isso aqui é específico pra quem já assinou o formulário da revenda a vida né o segundo formulário então quem já se manifestou que quer trabalhar com a revenda a vida vai ter um segundo encontro de parceiros ou seja dentro desse encontro a gente vai quem já assistiu os vídeos lá faz toda apresentação na parte comercial suporte técnico tem dúvidas nós vamos esclarecer jogar alguma informação a mais e comentar tirar as dúvidas do pessoal dia 13 às 15 horas lançamento curso prático marketing digital de resultado quem quiser aprender como é que se faz um marketing digital vai ter acesso a plataforma vai ter dois meses de cursos e cada um vai fazer o seu funil de venda pra sua área pro produto que quiser eu vou fazer um acompanhamento justamente a pessoa entender todas as técnicas e ver na prática o resultado lá do captura de leads e conversão pra clientes durante dois meses fazer o acompanhamento tá vai ser um lançamento quem quiser participar também criar estratégica de marketing o pessoal vai aprender tudo vai ter acesso a plataforma e criar o seu próprio funil tá isso é o que eu tinha que apresentar por hoje não sei se alguém aí tem alguma dúvida que foi falado alguém quiser perguntar sobre os cursos cada pacote que é que a diferença tá pode perguntar quem quiser abrir o microfone pode abrir o microfone às vezes fica mais fácil o RC quer tirar uma dúvida sobre o call center pode até descrever quem quiser abrir o microfone e programar pra digital pode fazer tá o que for mais fácil o William tá abrindo o microfone sem querer tá certo o RC pode abrir sem problema alô pode falar alô eu não estou escutando eu vi que você abriu o microfone mas não estou escutando eu acho que o teu microfone não deve estar funcionando tá pedindo pra reiniciar o zoom é digita digita aí acho que não deu pra escutar nada então deixar desligado o teu microfone se alguém tiver alguma outra pergunta alguma coisa pode ou abrir o microfone ou escrever enquanto que o que o RC digita a sua pergunta o módulo do calcente do Isabel não é open source não na verdade o módulo que tem é open source tá esse módulo ele foi desenvolvido quem desenvolveu foi o pessoal do Elastix há uns não sei direito a data mas menos uns seis anos atrás seis sete anos atrás o pessoal de Elastix eles lançaram duas versões de calcente o calcente se não me engano esse módulo que tá vindo com o Isabel que é totalmente open source e uma versão próxima que você pagava cinquenta dólares algo bem baratinho assim aí você tinha que pagar aí você tinha alguns recursos a mais tá essa versão que tá dentro do Isabel é a versão gratuita então basta você você consegue instalar só que tem um detalhe não sei se todo mundo sabe para que o calcente funcione você tem que instalar na hora da instalação você diz que quer instalar o Isabel com asterisk 11 se você instalar com asterisk 13 ou com asterisk 16 o módulo de calcente não funciona você não consegue instalar o módulo de calcente porque como esse calcente foi desenvolvido há seis sete anos atrás na época o asterisk que funcionava é o asterisk 11 então o que acontece quando se muda a versão de asterisk alguns comandos mudam a sintaxe então como alguns comandos mudaram de sintaxe da versão 11 para o 13 do asterisk então se você instalar o módulo de calcente no asterisk 13 tem coisa que ele não vai funcionar e nem no 16 então é obrigatório você trabalhar com calcente com asterisk 11 tanto que na hora da instalação se você seleciona asterisk 11 ele habilita o módulo de calcente se você põe asterisk 13 ele nem habilita o módulo de calcente é um detalhe que o que está acontecendo na comunidade eles já estão vendo a possibilidade de atualizar o calcente por um asterisk mais atualizado só que isso depende de alguém fazer pegar o código ver o que mudou reescrever todo ele porque talvez não asterisk 16 então a comunidade tem que participar às vezes ele tem uma verba ele precisa de uma determinada verba para poder fazer porque ninguém vai trabalhar de graça então tem uma plataforma que eles fizeram lá que a partir do momento que chegou em 500 dólares não vão implementar mais tal recurso então o projeto é open source mas vamos por todo mundo quer o produto de graça mas às vezes ninguém quer ajudar ou ninguém quer contribuir então por isso que eles montaram a plataforma as pessoas vão lá depositam 10 dólares 20 dólares 50 dólares cada um contribui o que pode aí eles vão desenvolvendo alguns módulos alguns recursos a mais dentro do Isabel porque se não vai ter um pessoal que vai ficar trabalhando de graça para toda a comunidade todo mundo usa de graça infelizmente na comunidade é assim tem pessoas que só querem saber de utilizar mas não quer contribuir ou contribui com o código ou contribui financeiramente não sei se você tem alguma outra pergunta em relação ao call center porque o call center é open source basta instalar asterisk Isabel com asterisk 11 aí habilita o módulo call center se não não habilita alguma outra dúvida e esse modo de call center eu sei muitas empresas de call center utilizando ou seja é um módulo muito bom ele é básico mas ele faz o básico que ele faz atende às vezes boa parte de call center quem quer um call center básico não precisa pagar uma fortuna para ter um módulo de call center uma plataforma de call center ele resolve já o problema conheço empresas que tem 600 posições de atendimento só usando esse módulo call center gratuito no caso aí normalmente eles contrataram o módulo que o métrico para poder melhorar a qualidade de relatório de alguns controles mas ou seja eles estão economizando muito dinheiro para não ter que pagar mensalidade das plataformas de call center alguma outra dúvida? o Leonardo está dizendo posso usar o Isabel para qualquer finalidade tanto para uso pessoal quanto comercial sim você pode utilizar o Isabel para o módulo comercial também tem muita gente fazendo isso vamos supor porque o Isabel na verdade é um produto open source ou seja você pode usar ele não tem problema assim questão jurídica nada pelo fato do GPL o ideal é você até ler o GPL 2 dele aí você sabe até que ponto você pode você não pode o que as vezes as pessoas fazem tira o logo do Isabel tira tudo que tem referência a Isabel e põe um nome qualquer ali para dizer que é o produto dele isso você está infringindo porque se quiser você pode até fazer eu não sei se o Isabel está fazendo o Elasticse acho que tinha essa possibilidade só que você tem que pagar algo para isso para personalizar tem muitas pessoas que as vezes fazem essa personalização e não paga nada aí eles não querem isso na verdade eles querem que continue usando mas que apareça a Isabel lá embaixo para divulgar comunidades tudo e tal mas o projeto em si você pode usar comercialmente ou instalar empresas tudo tanto que tem milhões de instalações de Isabel de Elasticse no mercado sem problema nenhum então você pode fazer isso todos os produtos que tem dentro do Isabel são open source se tiver algum produto comercial vamos supor que o que aconteceu é um exemplo Sugar CRM que fazia parte virou comercial então eles tiram esse produto e põem o VTag em algum outro produto que é open source pode acontecer isso então mas o vigente aí tudo que tem nele ele é gratuito se tiver algo comercial eles tem que tirar o produto dentro do Isabel ou da distribuição e substituir para um outro produto você pode usar sem problema nenhum é um produto excelente tem muita gente ganhando dinheiro porque quanto custa uma central telefone que tem conferência tem gravação das ligações URA gerenciamento de fila calcente praticamente você instala esse de graça a única coisa é a questão de configurar isso personalizar então esse é o trabalho que a pessoa tem mas não é nada tão difícil assim e tem funcionado muito bem se você configurou bem com certeza vai funcionar bem não vai dar problema nenhum tem que saber configurar direito conhecer a tecnologia como é que funciona a CUD a parte de rede tem que cuidar bastante então tem que conhecer um pouco a tecnologia também para poder funcionar bem se alguém instalou Isabel está reclamando que a qualidade não é boa dá monte de problema o problema não está no Isabel o problema está na pessoa quem instalou já é um produto desde o Elastix versão bem mais antiga já era bem estável e funcionava muito bem então se tem alguma situação que não está funcionando bem ou é problema de rede problema de segurança problema de configuração algum erro que a pessoa fez mas se configurar certinho com certeza vai funcionar bem mais alguma dúvida em relação ao produto ao curso qualquer coisa se ninguém tiver nenhuma pergunta aí eu vou encerrar de qualquer coisa se caso vocês lembrarem pode mandar um e-mail para mim também a MSAT rouba para saber com o net os nossos telefones o WhatsApp quem quiser entrar em contato por algum motivo participar da nossa rede de network no caso para algum produto pode entrar em contato sem problema obrigado a todos e até a próxima então e aí e aí Obrigado.